Olá amigos, na manhã desta terça-feira foi aprovado requerimento de autoria do vereador Erivelton a prorrogação do concurso público da Câmara de Palmas. Foi encaminhado à mesa diretora para as providências, aprovado por maioria. Agradeço o voto de cada colega parlamentar que fortalece essa pauta do concurso público aqui na Câmara de Palmas. Um bom dia e uma boa terça a todos.